Sensações à flor da pele O ar estava abrasador, um calor madonho que por todo o lado se fazia sentir, um cheiro característico, como se de uma descarga de raios seguidos de trovoadas e acústicos ruídos se tratasse. Em um repentino momento surge um luminoso relâmpago acompanhado pelo devastador trovão. Passeava descalça pela terra, quente e solta, sentindo na superfície plantar dos pés as folhas secas e tórridas queimadas pelo sol. Repousavam como que adormecidas, esperando um novo ciclo, onde algo lhes volvesse vida. Como as sentia? Pisavas e o barulho estridente ao partirem-se apurava as sensações. Uma brisa forte e como se de uma dança rodopiante se tratasse, esvoçavam em torno do corpo torneado e esbelto, umedecido pelo calor. Aquela dança arrefeceu desejos e sensações. A forte descarga de botículas frescas sentiram-se naquele corpo de pele sedosa e luzidia. O pensamento redimiu-se. Em sintonia, num diálogo com as secas folhas, quando é resultado do húmus, um novo ciclo de vida emerge e brota. Um poema de Anabela Carvalho, dito pela voz da própria. Anabela Carvalho, dito pela voz da própria.